Bem-vindos mais uma vez ao canal Amantes da Quimbanda, o maior canal, o maior Grimori já existente. E agradecer a weblogia www.amantesdaquimbanda.com.br por estar proporcionando pra gente esse projeto de nos tornarmos o maior canal já existente. E hoje eu vou falar pra vocês um pouco a respeito do banho de Exu. Um banho já preparado, precisa passar pela entidade que vai ajudar você no desenvolvimento mediúnico com o Exu ou você ia conquistar determinada coisa. No geral é o desenvolvimento mediúnico, mas ao passar pelo Exu, o Exu vai usar também magnetizando pra diversas funções. Precisou do banho de Exu? Exu. 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 Exu.